Quero escutar Como a gota de ortada Numa pétala de fogo Mulha tranquila de fugir Velha oscila E cai como uma lágrima de amor A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De rei ou de pirata ou jardineira Pra tudo se acabar na quarta-feira Pra tudo se acabar na quarta-feira Vamos lá Renato Vargas 40 anos de carreira E esse som gostoso do barzinho Consolidou o trabalho dele Rendeu essa gigante fama Esse grande carinho Respeito e consideração De todos do meio artístico no país E eu tenho certeza que a alegria A emoção Hoje, 40 anos depois É a mesma O frio na barriga também Antes de se apresentar É mesmo Porque cada show é um show Então, cada show é uma emoção E a gente É bom sentir esse friozinho na barriga antes É uma sensação de responsabilidade também E eu estou muito feliz de estar aqui em campo Já tinha já um tempo que eu não vim aqui E estou muito feliz de ter voltado aqui É sempre quando eu venho A recepção É a receptividade muito boa E é um público muito musical E que eu gosto muito É um público que tem carinho Que compra o CD Tem gente que já tem CDs comprados Em outras oportunidades Que trouxe para autografar Muita gente aqui esperando Para ter esse momento com o artista Isso é muito gostoso É, é verdade Isso é muito gratificante Isso é mais gratificante do que tudo Agora, um repertório gigante São vários discos Com uma vendagem satisfatória Inimaginável Para o mercado fonográfico na atualidade Você conseguiu essa marca Desse sucesso todo Fica difícil, com certeza Depois de tantos discos Com tantas músicas bonitas Fazer, delimitar um repertório Para um show como o de hoje, por exemplo É, o meu repertório Normalmente eu faço de acordo Com a situação, com o clima, com as pessoas Eu normalmente não gosto de fazer De fechar repertório Então vai fluindo Vai fluindo As pessoas vão participando E aí eu vou colocando as músicas Conforme faz aquela ambientação Sucesso cada vez maior para você Que você volte em breve aqui Trazendo o seu trabalho maravilhoso Esse projeto de muito sucesso Que você conquistou com muita luta A dificuldade para se consolidar No mercado E que bom que você consolidou Em definitivo Um trabalho de qualidade Obrigado Foram quatro discos de ouro Um disco de platina Um disco de platina duplo Assim, na verdade Na verdade eu estou no meu Décimo segundo CD Cinco deles são intitulados O som do barzinho Depois eu gravei mais dois Que foram intitulados As canções que o Rei cantou Que eu tive o maior prazer De fazer esses discos Que foi em homenagem Ao Roberto Carlos E depois veio mais três discos E agora tem mais dois Que foram lançados pela internet Não está lançado no físico Mas é só entrar na internet E acessar Renato Vargas Que tem dois discos lançados pela internet E também quem quiser comprar os discos Que não está encontrando nas lojas Aliás, tem poucas lojas de discos Hoje em dia Pela Taria acabou com isso Pode acessar na internet também Ou pela DEC Disque Que é a minha gravadora E encomendar Porque em três dias O disco está na tua casa É só acessar DEC Disque E fazer o pedido Vale a pena, pode ter certeza Então aqui vai um beijo Para o coração de todos vocês E muita paz E muito amor Para todos vocês Tantas você fez Que ela cansou Porque Você, rapaz Giz Onde menos vale mais Da primeira vez Ela chorou Ela chorou Mas Resolveu ficar É É que os momentos felizes Tinham deixado raízes No seu Terrenar Depois perdeu a esperança Porque o perdão também cansa De perdoar Bom, agora estou conversando aqui Com o meu amigo Fabiano Gomes São mais de 11 anos de amizade Foi meu colega de Fafique Entramos em 2004 Nos formamos em 2007 Ele fez relações públicas E eu fiz jornalismo Junto com a esposa dele Minha querida Denise Ribeiro Bom, o Fabiano Administra a dueta Produções Há muitos anos no mercado Produzindo eventos legais Como exemplo hoje aqui O Renato Vargas Mas tem mais novidades chegando Esse ano aqui no teatro Né, Fabiano? Isso aí, Antônio Obrigado mais uma vez pelo apoio Sempre aí E a gente tem novidades Depois desse super show Do Renato Vargas Que vocês puderam curtir um pouquinho aí A gente tem ainda em outubro Tributo a Gonzaguinho e Gonzagão Com Daniel Gonzaga Que todo mundo sabe Que é filho e neto De Gonzaguinho e de Gonzagão Então vai ser um super evento A gente está preparando com muito carinho Ele está bem ansioso Para fazer esse evento Em homenagem ao pai e ao avô E ele pediu para divulgar Que a gente vai estar com convidados também Ele vai convidar dois artistas da cidade Para cantar com ele no palco Então vai ser uma emoção dupla Ou tripla, né? Para dois convidados Que vão participar também com ele Isso em outubro A gente faz esse tributo aqui No teatro Trianon Em novembro Já voltando para o Morro A gente faz Nesto da Capitinga 30 anos de carreira Pedro Bismarck, né? Quanto sucesso Quem nunca se divertiu Com as piadas boas do Nesto Desde a escolinha do professor Raimundo É verdade É muito bom Então já tem data marcada Que é dia 22 de novembro A gente vai fazer duas sessões Às 19h e às 21h O tributo a Gonzaguinho e Gonzagão Deverá ser dia 17 de outubro Em primeira mão aí Falando para você 17 de outubro Aqui no Teatro Trianon Lógico Então é isso É só se programar Acompanhar nas redes sociais Tem a página da Doedo Facebook.com.br Doedo Produções Para acompanhar tudo o que acontece E esperamos estar aqui nos próximos Isso aí Antônio Obrigado mais uma vez pelo apoio sempre É a lenha É o dia É o fim da picada É a garrafa de cana O cheiraço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro enguiçado É a lama É a lama É um passo É uma ponte É um sapo É uma rua É um resto de mato Na luz da manhã São as águas de mar Se fechando o verão E a promessa de vida No teu coração São as águas de mar Se fechando o verão E a promessa de vida No teu coração Tchau 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 Tchau